Agora, sem ressalvar o destaque. Como o voto do PSDB? Presidente, olha, quase seis horas da tarde, essa discussão que já se arrasta há semanas, a expectativa do povo brasileiro é uma demonstração de responsabilidade desse parlamento, um acordo que foi feito, que foi sobreposto por outro acordo, que o outro acordo que veio sobrepondo o outro acordo, agora é um acordo que está sendo desfeito aqui, demonstrando a nossa responsabilidade com a sociedade brasileira. Senhores e senhoras, deputados, essa é uma discussão que não pode mais ser adiada. Essa é uma discussão que já foi ultrapassada. Todos os senhores e senhoras são conhecedores dessa matéria e da importância dessa matéria à sociedade brasileira. Eu faço um apelo, através da coerência e da responsabilidade dos senhores, da necessidade de satisfação à sociedade brasileira em, pelo menos, se votar no início desse relatório. É uma reforma possível, não é ideal. São 26, agora 25 partidos discutindo uma reforma, minha gente, não vai nunca chegar numa equação. primemos pela palavra de cada um de nós e votemos pelo menos esse início do relatório da reforma política. Como voto o PR.